Aaaaaaah! CORRE! Arrola! Ela pegou! Oi, gente! Cara, chegada a época mais esperada do ano... Novembro... Época de quê? Montar árvore de Natal? Não. Não? Feriado. Dois feriados no mês. Isso é bom, mas não é isso ainda. É a galera do ENEM. O que seria de nós sem a galera do ENEM? Se você vive nesse mundo, você sabe que tem o ENEM e que todo o ENEM é aquela maravilhosidade de criação de memes. O que que acontece? A galera se inscreve pro ENEM, sei lá, em julho, sei lá quando é que eles se inscrevem nisso e aí se prepara no dia... Fernanda, sua mãe tá ligando. Ah, tudo bom, chefe? Ei, mãe. Tá com pus. Eu tirei pus aqui dele. Tá melhorando, eu acho. Tô lavando e tô botando no nebacetinho. No bucetinho. Mãe, eu não tava esculhambando com seu fricassê, mãe. Eu estava dizendo que você me iludiu a minha infância toda. É uma pena que ela assiste os vídeos, hein? Você me iludiu a minha infância toda. Ela assiste, sim. Estrogonofe de ovo não é fricassê, mãe. Eu já descobri, você não vai me enganar mais! Onde paramos, Carolina? Paramos na galera do ENEM, que a gente queria deixar claro primeiro de tudo aqui que a gente não tá julgando ninguém. A gente entende que as pessoas têm seus problemas. E que eu acredito que a galera que chega atrasada no ENEM... Chega por um motivo. Chega por um motivo. Tem a galera que dorme demais, que tá fazendo uma merda e perde o ENEM? Com certeza. Porém, entretanto, todavia, não é todo mundo. Primeira coisa, uma barata que eu achei muito maneiro. O ENEM colocou no edital, não vire meme. Coloca aqui, Julio, pra galera ver. Cara, eu achei isso foda. O Twitter aí ajudando a educação brasileira. Caraca! É isso maravilhoso, que eles já sabem que eles vão virar meme de alguma forma. Então assim, já divulga aí falando, gente, não vira meme. Mas tem aquela galera que quer virar meme, né? Tem. Tem a galera que quer virar meme. Tem. Tipo o que, Carolina? Tipo o cara que se esforçou pra ser o atrasado do ENEM. Ele não se inscreveu no ENEM. Ele saiu de casa. Ele foi pra perto de um dos lugares da prova. Carioca, só podia ser, né? É, tem que ser desgraça. Meio dia e 59 ele fez o que? Ele começou a correr. Ele tava na rua de baixo da faculdade, ele começou a correr pra simular o atrasado. Aí, o que que aconteceu? Chegando perto, todo mundo viu ele chegando e todo mundo... Ah! Espera! Ah! Corre! Esse é pro Thiago. É. Beijo. Beijo, Thi. Aí ele tava... Doeu aqui. Chegando, o cara fechando a porta, né? Ele como? Tô fechando. Vão fazer sucesso na internet, vão viralizar. E ele falou que ia chegar e já chutou no navador o portal, né? Aí a galera viu que ele tava correndo e falou assim, espera, espera! Foge! Espera! O que que o cara fez? O porteiro... O porteiro se solidarizou ali. Abriu a porta pra ele. Esperou mesmo. Aí ele chegou lá na porta e ele entrou. Só que ele não tava inscrito, gente. Uma pena que ele ficou 3 horas dentro da faculdade, sem fazer nada, sem internet. Sem 3G. Acabou o 3G. Põe o card. Nós vamos falar da galera... Que se inscreveu, né? Que se inscreveu. Gente, pra quem ainda não viu, a hashtag show dos atrasados, tá? Tem bastante conteúdo, pra não perder ninguém que se atrasou. Ah, tem o boy que chegou na hora e foi pro lugar errado. E ele tá com uma cara assim, né? Tipo... Uma pena. Tipo... Pô, me preocupei a beça com o horário. Eu não sei o que que ele pensou. Ele deve ter acordado e me colocado. Cara, eu vou sair cedão. Ele foi pra qualquer lugar. Entendeu? Ele não... Eu gosto do... Chão à lava. É, esse é ótimo. Esse é nosso brother. É, esse aqui brincou muito com a gente já. Miga, voltei com o meu ex e ele mudou nesses 3 meses separados. Pessoal se ilude, né? Eu gosto desse aqui também. Ah, quando tu esquece de tirar a roupa do varal. Ah, foi o da Bruzinha. O pessoal, a Bruzinha em promoção na C&A. Ah, a Bruzinha aqui em promoção na C&A. Imagina, gente. A meio de 59 tu tá correndo no meio da rua. Uhum, uhum. Desesperado. E tem que correr desesperado mesmo, gente. Porque assim, essa prova só tem uma vez por ano. Corre mesmo. Tá? Comer muito. Mas assim, qualquer coisa ano que vem tem de novo. Eu gosto também de um... Eu não sei se tá aqui. É uma que tem uma menina... Depois você bota aqui, Julie. Que tá com a mochila do Palmeiras. Ah, eu vi. Só entra quem tem mundial. Não sei porque eu tô rindo porque eu sou batafoguense, né? Enfim. Tudo bom? Tu é América. Cala a boca. A gente não brinca disso. Tem essa galera também, fã, fã, né? Que entra no Enem e espera com um celularzinho para filmar quem não chegou a tempo. Cara, mas na boa. O Brasil é um lugar muito foda. Porque assim, você tem tanta gente atrasada que a parada vira um... Evento. É, exatamente. Você tem a prova. A prova não é muito importante. O importante é como a galera se atrasa pra ela. No Brasil a gente tem três grandes eventos. Ano Novo, Carnaval e Enem. Não. Aniversário Guanabara. Tira Ano Novo. Tão quatro. A tag show dos atrasados começou a estar lá em cima dos trending muito antes de fechar o portão. Foi. Foi sim. Mas olha só. Vamos aqui falar? Aqui. Da musa. Como é que a gente vai chamar ela? A gente vai chamar ela de Carolina. O que aconteceu com Carol? Em 2016, Carol atrasou. Né? Deu ruim pra Carol. Carol chegou atrasada. Chorou, segurou a grade. Sofreu. 2017, o que aconteceu com ela, Carolina? A Carol teve um probleminha. Coisa pequena. Uma coisa, um detalhe. E a Carol se atrasou de novo, menina. E a Carol... O Enem e Carol não... Carol, tenta particular, amor. Tenta. Tenta pegar uma bolsa numa PUC. Um Estácio. Uma Vega. Tudo é bom. De repente ano que vem chegar 11 horas, 11 e meia. Sim, almoça lá. Almoça lá dentro. Leva um almoço, mamita um lanche. Teve um cara que chegou 11 e meia. Ele se atrasou ano passado e ele chegou 11 e meia. Eu não julgo, gente. Acho que ele tá muito certo. Isso aqui é a cara de quem não julga, né? Mas ele chegou 11 e meia. Tava fechado. Gente, olha só. Vocês acampam pro show do Justin Bieber. Acampa pra porra do Enem, cara. Acampa. Dorme lá. Cara, e tem o pior de todos os casos. Como é que a gente vai chamar essa pessoa? Vamos aquele nome... O normal. O classicão que a gente pensou. O normal certo ou o normal errado? O errado. Tá, tá. Vamos chamar essa pessoa de... Julienne. É uma pena. É uma pena mesmo. Sabe por quê? Hoje... Ó, a gente tá botando esse nome fictício. Estamos fazendo uma simulação apenas. Fictício. Não. Isso aqui é uma história. Suponhamos que Julienne, essa pessoa que a gente acabou de o quê? Pensar aqui nesse nome. Uma pessoa meio aloque. É. Ô. Entendeu? O que que aconteceu com Julienne? Por acaso, talvez tenha ido jogar um futebol com umas amigas, uma coisa meio sapatão. Aí perdeu uma coisa de uma hora e aí saiu... Aí, calma, calma, calma. Esqueceu de falar que era do outro lado da cidade. Foi jogar uma coisa de um futebol do outro lado da cidade, infelizmente, longe. Infelizmente. Aí percebeu, aí falou, pô, que era e são meio-dia. Dez pra meio-dia. Dez pra meio-dia. Dava tempo. Dava. Infelizmente essa pessoa... Sabe como é que a gente inventou aqui? É. Não, imagina hipoteticamente falando se a pessoa pegou um Uber, deu tempo, saiu correndo pra lá, chegou lá, o que aconteceu? Esqueceu um detalhe, uma coisa... Uma caneta, né? Não! Não! Água! Uma identidade. Hum... Ah, é uma pena, né? Carolina. Hum? Vamos olhar pra ela. Vamos. Tudo bom, Dica? Vocês sabem por que a gente fez esse vídeo? Porque a gente tem propriedade. O apartamento dos dois tem propriedade pra falar de atrasado, entendeu? Porque a gente tá em casa. Literalmente. 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 Gente, a Dili fez isso. Ela fez. Essa abençoada me saiu sem a identidade. Não, pra começar que ela tava... A gente tava jogando futebol de verdade, tá? E aí, ela já tava suada, nojenta, com roupa de quem joga futebol chuteira. Ela já ia fazer o Enem assim. Já tava ruim assim. Ela não tinha nada pra comer. Falou isso no caminho ainda. Ah, esqueci de comprar comida. A gente não tinha almoçado. Não tinha almoçado. Então, assim, a prova já ia da merda mesmo, entendeu? Já tava cansada, suada, nojenta, com roupa de futebol, sem comida. Já... Uma pena que essa prova ia ser uma merda. Aí Deus falou, cara, eu não vou deixar essa pessoa entrar. Não. Porque ela vai desconcentrar. Imagina o fedor. As pessoas que estavam serinhas, com lanche, com caneta, com lápis apontado, com tudo ali do lado, querendo fazer uma prova e a Dilianinha tá fedendo. Uhum. Aí Deus falou o quê? Não vai fazer essa prova. E Deus ainda jogou na cara dela uma coisa que até o tema da redação do Enem foi sobre educação de surdo, que no caso o meu pai é surdo, então a gente conversa bastante sobre isso. Dois, a gente trabalha num lugar que tem ONG com pessoas com deficiência. Ou seja, ela ia mandar bem na redação ainda, mas pera que não fez. Ela disse que não agora, tá? Eu queria dizer que ela disse que não. Porque ela ia estar desfalecendo de fome, né? Também não ia fazer nada bem. Pra quem passou aí, quem entrou no portão, quem rolou, quem conseguiu entrar, show! Lembra de quê, Carolina, no próximo? Semana que vem tem Enem de novo, gente. Se chegar atrasado domingo que vem, não adianta ter chegado certo agora nesse que passou, tá? 11 e meia lá todo mundo, a gente marca, hein? Beleza? Outra coisa, todo mundo 11 e meia com identidade, tá bom? Tudo bom? Vai precisar sim, tá? Isso aqui é uma identidade, tá, meninas? A da Juliane, no caso, que não foi pra Enem. Coloca aqui, tá? Ela vai botar um dedo assim. Se você chegou atrasado, você tá no Twitter. Virou meme. Se você é Juliane, você não saiu nem de casa. Quando ela achou a identidade, já era uma ideia. Se você é Juliane, você passa vergonha porque você não fez o Enem e saiu mais cedo do futebol. Então assim, é uma pena, né? Gente, ela saiu antes da metade do futebol. Ela gastou um a um bilion reais de Uber, de São Conrado, pro Maracanã. Ela não fez Enem. Não fez. Né? Tá? E aí, a última dica aqui que a gente vai dar é... Deu tudo certo semana que vem? Chegou lá... Quando sai o resultado? Quando sai o resultado? Ah... Acho que é dezembro, né? Dia 15. Tá. Isso ela sabe. Calma. Deu tudo certo. Quando sai o resultado? Não foi bem? Gente, segue a vida. É uma prova, tá? É uma prova. É uma prova. Ela não define você. Exatamente. A prova não necessariamente vai definir quem você é. A gente se encalacra nisso. Porque a gente se fudeu tanto, Neném. A gente tava se chorando aqui, ó. Se arrastando nesse chão, entendeu? Exatamente. A gente se fudeu, Neném. Não toma gente como base que a nossa vida tá uma merda. Mas tem gente que se fudeu e tá bem. Gente, se inscreve nesse canal. Curte esse vídeo. Comenta nesse vídeo. Comenta... Gente, você chegou atrasado, Neném? Comenta aqui pra gente. Ai, por favor. Você entra no nosso clube? Outra coisa, twitta pra gente fotos. Se vocês viram, se vocês eram aqueles Joselites que estavam dentro esperando a galera atrasada, twitta pra gente. Gente, é atrasado que twittar pra gente, a gente vai falar o nome aqui e mandar beijo. Com certeza. E bota lá, arroba, canal APTO202. Isso. Manda pra gente. E... E é isso, gente. Não seja uma Julia. Cê viu o negócio da... Do cara que pediu pra avó comprar uma garrafa d'água pra ele pro Enem? Não. Ela comprou um mini galãozinho daquele que cê faz... Coloca assim pra cima e bota água, saca? Tipo galão. Sei. Um mini assim e ele... Cara, não vou levar isso pra prova. Desculpa. Gente, se sua avó comprou isso, leva sim. Não tem problema não. Tudo não passa vergonha no Enem. O Enem é feito pra isso, tá bom? Uhum.